Música Manuel de Araújo vai mesmo tomar posse como edil de Quilman. Já foram soltas as 13 pessoas detidas durante a marcha de ontem em Quilman. Perigo iminente deixa alunos preocupados logo nos primeiros dias de aulas. Música Olá, bem-vindos ao Jornal da Noite. Manuel de Araújo vai mesmo tomar posse como edil de Quilman. O Conselho Constitucional chamou os pedidos do Governo e do MDM que pretendiam a revisão do acordo que proclama de Araújo com o Presidente do Conselho Tático de Quilman. É já esta quinta-feira que serão impulsados os membros das Assembleias Autárquicas e os Presidentes dos Conselhos Autárquicos eleitos em outubro do ano passado. Entretanto, a investidora de Manuel de Araújo esteve em risco na sequência de dois recursos extraordinários que o MDM e o Governo submeteram ao Conselho Constitucional pedindo a revisão do acordo que validou e proclamou os resultados das quintas eleições autárquicas. Basicamente, o MDM e o Governo não queriam que Manuel de Araújo fosse investido, por isso pediram ao Conselho Constitucional que anulasse a parte em que o proclamava como Presidente eleito da Autarquia de Quilman. Para fundamentar os pedidos, o MDM e o Governo recorreram ao acordo do Tribunal Administrativo de dezembro último que chumbou o recurso de Manuel de Araújo no qual pedia a anulação do decreto do Conselho de Ministros sobre a perda de mandato de Idil de Quilman. O decreto do Conselho de Ministros saiu em agosto de 2018, na sequência de Manuel de Araújo ter-se filiado a Renamo, abandonando assim o MDM, partido pelo qual tinha sido eleito para o mandato hora em curso. Porque o Tribunal Administrativo manteve a decisão da perda de mandato, o MDM e o Executivo pretendiam que o mesmo fosse válido para o mandato para o qual de Araújo foi eleito em outubro do ano passado e que inicia esta quinta-feira. O MDM e o Governo ignoraram o fato de o acordo do Tribunal Administrativo ter sido publicado depois de o Conselho Constitucional ter proclamado Manuel de Araújo como o vencedor das eleições em Quilman. E conforme dispõe o número 1 do artigo 247 da Constituição da República, os acordos do Conselho Constitucional são de cumprimento obrigatório para todos os cidadãos, instituições e demais pessoas jurídicas, não são passíveis de recurso e prevalecem sobre outras decisões. Ao Conselho Constitucional, nada mais restava se não chumbar os pedidos do MDM e do Governo, dando luz verde para a tomada de posse de Manuel de Araújo como idil de Quilman. Em todo o processo eleitoral das autárquicas, este é o primeiro acordão do Conselho Constitucional que favorece a Renamo, segundo o maior partido da oposição. O comandante-geral da PRM considera que a polícia agiu dentro da legalidade quando usou a força para impedir uma manifestação pacífica em Quilman. 24 horas depois da polícia da República de Moçambique ter interrompido com violência uma marcha pacífica da sociedade civil a favor da tomada de posse de Manuel de Araújo em Quilman, o comandante-geral da polícia reagiu ao caso, considerando que os homens da lei e ordem agiram dentro da legalidade. Não há violência, não houve violência, houve necessidade de repor a ordem de segurança pública. Quando a coisa é ilegal, a polícia age mediante aquilo que é a ilegalidade. Esse país tem leis, cumpram com as leis. Se alguém pede oficialmente e as entidades lhe dão a possibilidade de poder manifestar, poder progredir, não há problemas, mas se há uma manifestação com tendência de alterar a ordem de segurança pública, a polícia é chamada a intervir. Num outro desenvolvimento, Bernardino Rafael revelou que a corporação está preparada para garantir que a tomada de posse dos indígenas leitos nas 53 autarquias ocorra sem sobressaltos. Estamos preparados em todas as autarquias do nosso país, está lá o contingente policial para garantir que não haja alteração da ordem de segurança pública. E o nosso apelo é a tomada de posse de uma festa, não se trata de um momento de intriga ou de agitação de massa. Temos que festejar porque esses cidadãos foram eleitos para servir, e para melhor servir precisamos de presenciar sem alteração da ordem de segurança pública. A tomada de posse dos indígenas leitos terá lugar esta quinta-feira, nas 53 autarquias do país. Já a Comissão Nacional dos Direitos Humanos condena a atuação da polícia contra os apoiantes de Manuel de Araújo. A comissão diz que vai requerer à Procuradoria um inquérito para a responsabilização criminal dos agentes envolvidos. Não houve violência, houve necessidade de repor a ordem de segurança pública. Se, por um lado, o comandante da PRM considera que a polícia agiu dentro da legalidade, por outro, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos condena o comportamento da autoridade e lamenta que num Estado democrático ainda existam mentalidades antidemocráticas. Independentemente da legalidade da manifestação, se ela é legal ou ilegal, foi autorizada ou não foi autorizada, independentemente disso, o nosso Estado democrático de direitos humanos e direitos fundamentais exige que o tratamento das pessoas seja condigno. A lei sobre manifestação em Moçambique exige que no momento em que o grupo prepara a sua manifestação tem que informar as autoridades municipais, se for área do município, e as autoridades competentes da polícia, se for área não abrangida pelo município. Nesse caso, temos na nossa posse várias cartas redigidas ao município a pedir, portanto, a lei não é pedir a informar que eles iam manifestar indicando rotas. O Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos adige ainda que há espaço para responsabilização dos agentes envolvidos e que para tal está já a preparar uma carta para a PGR que será submetida ainda esta semana. Nós estamos a preparar uma carta para a Procuradoria da República exatamente para instar a Procuradoria a instaurar um inquérito ou uma investigação sobre aquelas pessoas e a responsabilização criminal daquela pessoa. Então há um espaço em algum momento para ser responsável? Sim, há um espaço. A nossa Constituição proíbe qualquer tipo de tortura e maus-tratos, independentemente se você é culpado ou não. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos termina apelando à mudança de comportamento por parte da PRM e recomenda a formação de agentes com cultura de direitos humanos de modo a agir em conformidade durante os conflitos. Entretanto, a Procuradoria mandou soltar as 13 pessoas detidas ontem em Cleman. A soltura dos 13 manifestantes aconteceu pouco depois das 15 horas. Manuel de Araújo, que esteve a acompanhar o processo, fez duras críticas. É a prova inequívoca daquilo que o grupo The Economist disse, que Moçambique era um Estado autoritário, onde as liberdades de imprensa, a liberdade de manifestação, a liberdade de opinião não são respeitadas, onde quando alguém cumpre aquilo que está na Constituição não é respeitado, onde o Tribunal Administrativo atropela os princípios básicos da justiça, onde temos o Conselho de Ministros que agem com lúio com uma coligação de partidos, que é a Frelimo e o MDM, para delinquirem e para violarem a Constituição da República. Portanto, quando se está no Estado autoritário, o resultado é este. Portanto, é que a lei é pontapeada, o Estado de Direito é violentado e os direitos dos cidadãos não são respeitados. Ora, tento começar aqui hoje uma luta para a credibilização dos órgãos do Estado moçambicano. É preciso que a juventude hoje se engaje numa luta para que o nosso Estado de Direito seja recuperado e a nossa Constituição da República seja, de facto, respeitada. Ou seja, é o fim da Segunda República e temos que lutar para a instituição da Terceira República em Moçambique. Os detidos dizem que tiveram uma noite desagradável dentro das celas da polícia. Tem condições totalmente deploráveis, pai. Inhumanas, né? O que nós sentimos mais foram as casas de banho. Passamos mal o momento em que fomos lá. Fossas entupidas, não conseguíamos dormir, uma cela pequena, três homens, não foi fácil. As condições da casa de banho, onde nós estávamos, estávamos mesmo, condições péssimas. Até saem bichos dentro da fossa que vem dentro da sala onde ficam as pessoas, a subirem as pessoas. Comida nós deveríamos pôr fora do recinto do coiso para conseguirmos comer. Duas mulheres terão morrido em consequência das manifestações registradas no posto administrativo de Messica, no distrito de Manica. A polícia não confirma o fato e fala apenas da detenção de 12 pessoas. 24 horas depois da agitação registrada em Messica, durante a qual os populares exigiam as cabeças de dois supostos traficantes de órgãos humanos para fazer justiça pelas próprias mãos, e a polícia teve que recorrer a tiros para o ar e a gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes, a STV voltou ao terreno para saber do desfecho da situação. O ambiente estava calmo em Messica, mas o balanço era trágico. Pelo menos duas pessoas perderam a vida, e segundo os familiares, atingidas por balas disparadas pela polícia durante a agitação. As vítimas terão sido alvejadas quando saíam do centro de saúde local. Essa mãe, no domingo, apresentou queixa de tosse, né? Então, daí, é quando eles dirigiram o vídeo no hospital. Quando chegaram aqui no hospital, fizeram consultas, depois daí foram recebidas receitas. Ao sair nesta portão que está aqui mesmo, antes de eles querem sair aí, é quando foram brilhados na cabeça. Um tiro chegou. Então, a outra, por não perceber o que aconteceu, correu de distância até aí, onde que para a chapa de manica. Então, quando chega aí, é quando percebeu também, numa das partes também tinha uma bala. Foi brilhada também na barriga. Então, caiu também aí. Entretanto, a polícia não confirma nem desmente as mortes, referindo apenas cá em conexão com a agitação desta segunda-feira, 12 detidos. Sete participantes das manifestações e cinco suspeitos da prática de crime de tráfico de órgãos humanos. O que a polícia confirma é que tem detidos 12 cidadãos, dos quais sete mentores dos distúrbios e cinco que são, neste caso, os praticantes do crime em análise. Um dos supostos traficantes foi linchado por populares e duas viaturas da polícia ficaram com os vidros partidos. A educação é o principal desafio que o país enfrenta para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A posição é da Rainha Belga, que hoje foi recebida pelo Chefe de Estado. Matilde Dildo Quém, Rainha da Bélgica, está de visita a Moçambique, na qualidade de Embaixadora das Nações Unidas, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esta quarta-feira, a Rainha Belga foi recebida em audiência pelo Presidente da República, num encontro onde foram discutidos os desafios do país para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. José Pacheco, titular da pasta dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, fez o resumo do encontro. Os grandes desafios são absolutamente alinhados com os nossos desafios, que é o desenvolvimento do capital humano como principal desafio, para que os moçambicanos estejam habilitados a serem o sujeito de desenvolvimento económico e social sustentável. A Rainha Belga esteve também no campus da UEM, onde orientou uma palestra sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aqui, Matilde Dildo Canho falou das universidades como promotoras daqueles objetivos, mas também do investimento na educação, a saúde, saneamento, empoderamento das mulheres e equidade de gênero. E é neste último ponto que existe uma parceria com a mais antiga universidade do país. Algumas cotas que nós oferecemos, sobretudo para as mulheres, para que elas possam ingressar no ensino superior, mas sobretudo nas áreas de engenharia e ciências. Então são esses os pequenos contributos que nós temos vindo a dar. Criamos, como souberam ali, um centro de estudo de gênero. Esta é também a nossa forma de contribuir, para que dentro da instituição o gênero não seja apenas um processo da advocacia, mas seja um processo de investigação. Já no Centro Nacional Operativo de Emergência, a Rainha Belga foi recebida pela Diretora-Geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Augusta Maíta. A Rainha Belga não prestou declarações à imprensa, mas o briefing do encontro à porta fechada foi feito pela Diretora-Geral do INGC. A Rainha da Bélgica tem estado a apoiar o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades por via do nosso parceiro, que é o Programa Mundial de Alimentação, e nós temos estado a conseguir avanços significativos nesta área de assistência humanitária por via, portanto, destes instrumentos, que são, portanto, os drones. Então, sentimos-nos honrados porque esta visita tinha como objetivo também se interar daquilo que tem sido o trabalho que Moçambique tem estado a fazer no âmbito desse apoio que tem recebido. A visita da Rainha Belga a Moçambique termina esta quinta-feira. A ministra na Presidência para Assuntos da Casa Civil exige eficiência e observância das normas do Estado aos oficiais de protocolo do Estado. A Delaide Amorano falava na manhã desta quarta-feira, durante a abertura do seminário sobre o protocolo do Estado. Segundo a ministra na Presidência para os Assuntos da Casa Civil, é a responsabilidade do protocolo do Estado assegurar e garantir que todas as cermónias do Estado coram com o rigor necessário, respeitando as normas. O primeiro aspecto-chave que nós pretendemos, não digo limar, mas clarificar, é como tratar a lista das presidências. Porque, a nível da estrutura do Estado, nós temos presidências e quando nós fazemos as nossas cermónias do Estado, as cermónias oficiais, é necessário que essa presidência seja rigorosamente observada, primeiro para obedecer e emprestar a solenidade que a cermónia precisa. A ministra diz que deste seminário espera-se que saiam formados com capacidade e mais eficientes no trabalho que realizam. Temos aqui embaixadores, temos aqui aqueles que vão proceder à transmissão da experiência que nós chamamos neste seminário de oradores, que são pessoas com muita experiência na carreira, tanto diplomática como protocolar, que neste momento temos vários embaixadores que vão proferir em termos de palestras, em termos dos temas que estão arrolados para este seminário. Nós pensamos que selecionamos os melhores quadros para fazerem essa passagem de experiência. O seminário, com duração de dois dias, vai, dentre vários assuntos, debater o valor da informação no contexto institucional, a emissão do protocolo do Estado em todo o território nacional e a preparação de cerimônias oficiais e grandes eventos. A NADARCO fechou mais dois contratos de venda de gás. Os acordos elevam para 7,5 milhões de toneladas de gás a serem vendidas anualmente pelo consórcio que explora a área 1 da bacia do Rufuma. Já vão três em menos de sete dias. Depois de ter anunciado na passada sexta-feira ter chegado a acordo com o grupo chinês para a compra e venda do gás do Rufuma, a Petrolífera Nota Mecana NADARCO volta a anunciar mais dois acordos. Num duplo comunicado, enviado esta terça-feira à nossa redação, a NADARCO informa que fechou contratos de compra e venda do gás moçambicano com a Shell e Tóquio Gás. Sobre acordo com a Shell, que prevê a comercialização de 2 milhões de toneladas de gás por ano por um período de três anos, o vice-presidente executivo da Petrolífera Norte-Americana para o Pelouro Internacional, Águas Profundas de Pesquisa, mostra sua satisfação com a celebração deste contrato. Estamos bastante satisfeitos em anunciar este contrato de compra e venda com a Shell, que se baseia em acordos previamente anunciados e que eleva as nossas vendas totais de longo prazo para 7,5 milhões de toneladas de gás, com contratos adicionais esperados no futuro próximo. Diz Mitch Egram e acrescenta Com a expectativa de uma crescente procura de gás natural e quefeito GNL em todo o mundo, nos meados da próxima década, a forte reputação global da Shell em GNL, combinada com os recursos significativos e a localização geográfica favorável do GNL em Moçambique, cria uma oportunidade única para disponibilizar aos clientes um fornecimento fiável a longo prazo de energia limpa. O comunicado refere ainda que a Mozambique LNG, entidade comercial de propriedade conjunta dos co-investidores da área 1 da Bacia do Ravuma, está extremamente satisfeita por ter a Shell a bordo como um dos clientes de base e o contrato rubricado aumenta a crescente lista de clientes de alta qualidade, demonstrando excelente progresso em direção ao objetivo declarado de tomar uma decisão final de investimento durante o primeiro semestre deste ano. Já no segundo contrato de compra e venda do gás moçambicano, entre a NADARCO, Tóquio Gás e a Centrica LNG Company para o fornecimento de gás natural que é feito a longo prazo, prevê o fornecimento de 2,6 milhões de toneladas por ano, desde o início da produção até o princípio de 2040. Este contrato de compra conjunta e inovador com a Tóquio Gás e a Centrica irá garantir um fornecimento fiável de gás natural limpo para ajudar a satisfazer a procura de energia no Japão e na Europa. É o sinal do início de uma nova e duradoura relação entre o primeiro desenvolvimento de GNL onshore de Moçambique e estes dois clientes de base proeminentes e respeitados. Referiu Mide. A eletricidade de Moçambique vai reabilitar pequenas e médias centrais hídricas de geração de energia elétrica em Manica, Zambés e Miasa. O objetivo é alcançar a meta de acesso universal à energia em 2030. A barragem sobre o rio Luxiringo na província de Uniasa está completamente cheia e deixa escapar um volume de água que é fonte para geração de energia elétrica. A escassos quilômetros está a mini hídrica de Lixinga uma pequena unidade com capacidade para geração de 730 kW. Inaugurada há 36 anos a central está a funcionar muito abaixo do seu potencial. À semelhança de Lixinga existem as centrais hídricas de Quamba, Mavuzi 2, Messalo e Mojeba que serão reabilitadas para aumentar a sua capacidade de geração de energia que deverá ser fornecida à rede pública com uma finalidade. Isso enquadra-se no âmbito de energia para todos em que até 2030 precisamos ter o acesso universal para o caso específico existe um fundo de preparação de projetos na ordem de 54 milhões de coroas suecas isso inclui não só o Lixinga mas também com a Mavuzi 2 e Manique que é para o aumento da capacidade de produção de energia. O PCA da Eletricidade de Moçambique garantiu que em um ano estará pronto o estudo que deverá dar melhor indicação do trabalho a ser feito em cada unidade e seguir-se-á a fase de investimento para permitir que até 2030 todos os moçambicanos tenham acesso à corrente elétrica. Convido-lhe a um breve intervalo voltamos dentro de instantes. Até já. No Jornal da Noite 72 combatentes da luta de libertação nacional passaram esta quarta-feira reserva o comandante-geral da PRM diz trastar-se de um simples procedimento administrativo. Chama-se João Aguila tem 64 anos de idade e fez parte do primeiro grupo de polícias de Moçambique independente vindo das forças populares de libertação de Moçambique. Participou de todas as transformações da polícia moçambicana desde o corpo de polícia de Moçambique à polícia popular de Moçambique e agora PRM num percurso que começou aos 18 anos. Quis ir na polícia porque era obrigação ir na polícia foi na polícia porque quis ir na polícia e por isso então hoje estou aqui sou considerado sair polícia hoje saiu nas forças populares de libertação de Moçambique à polícia e porque era tempo de guerra e o país precisava libertar-se João Aguila diz que nem sequer teve tempo de frequentar a escola a minha arma o meu estudo está na arma quando eu entrei na luta armada não teve nem não tinha tempo para estudar não tinha muito tempo para estudar tal como Aguila 72 outros combatentes da luta de libertação nacional deixam a vida ativa nas fileiras da polícia e passam a reserva mas garantem que nunca deixarão de servir a pátria senteremos saudade desta grande família que se chama polícia e que de viva voz dizemos ao comandante das forças de defesa e segurança que estamos prontos para cumprir as missões que a pátria nos atribuir nas diferentes esferas socioeconômicas por isso dizemos como seja onde seja e para o que seja comandante fez chefe às ordens por sua vez o comandante geral da PRM diz que este ato é meramente administrativo pois em termos práticos estes estarão sempre vinculados à polícia da república de Moçambique a reserva como eu dizia é um ato administrativo vocês só vão desligar com a instituição daqui a 5 anos daí que estão conosco mesmo depois de desligar continuam vinculados ao estado moçambicano e como assessores da polícia da república de Moçambique Bernardino Rafael instou aos oficiais que vão à reserva a respeitarem sempre a corporação da qual fizeram parte O perigo continuou iminente na escola primária de Nelhavela contrariamente ao prometido a escola não foi reabilitada e no primeiro dia de aulas algumas crianças mostraram-se preocupadas com as péssimas condições Passou o tempo mas não o perigo aliás só piorou Lá se vão três meses depois que a STV publicou uma reportagem expondo o perigo em que se encontravam os mais de 40 mil alunos da escola primária de Nelhavela na Matola Esta quarta-feira as crianças cumpriram o seu primeiro dia de aulas e no lugar de estarem entusiasmadas por reencontrar seus amigos e companheiros os petizes estavam angustiados O problema da chuva às vezes mudamos de sala Esta é a Luisa uma aluna que no ano passado esteve a fazer a terceira classe nestas condições Hoje as condições pioraram para ela estuda por debaixo de uma árvore Ainda assim a menina que sonha em ser médica assegura que tudo vai fazer para compreender a matéria Estudamos por estudar mas conseguimos Tal como a Luisa está a Josefa que também passou de uma sala coberta por madeira e zinco e agora está ao relento Para esta tudo é perigoso e por isso não tem preferência quer mesmo são as salas convencionais Essas salas vão cair em cima das crianças das chapas E aqui fora tens medo de que? De bichinhos assustados Mas nem todas elas acham este cenário mau Gostas por quê? Porque é frio No ano passado a escola tinha este espaço onde albergava quatro turmas também ao relento um terreno que tinha sido arrendado mas os proprietários já tomaram de volta e hoje está assim Na altura A direção distrital da educação da Matola dizia estar à espera de alguém de boa vontade Esse alguém até apareceu mas como podemos apurar o início da construção da nova escola está a refém do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano A direção da escola não quis falar mas revelou que a obra devia ter arrancado em dezembro Entretanto até hoje nem água vai nem água vem Enquanto isso as crianças desdobram-se para aprender alguma coisa apesar das precárias condições O antigo presidente do Senegal apela para o cancelamento das eleições presidenciais de 24 de fevereiro Há duas semanas e alguns dias para a realização das eleições presidenciais Abdullah Wade antigo presidente do Senegal considera o processo eleitoral fraudulento Wade de 90 anos de idade acusa o atual presidente Maxal de servir-se do seu estatuto como chefe de Estado para impedir a participação política dos principais líderes da oposição Wade apela para protestos pacíficos contra as eleições deste ano Em março de 2012 Wade perdeu as eleições presidenciais para Maxal tentando conquistar o terceiro mandato O antigo estadista governou Senegal entre 2000 e 2012 Theresa May garantiu ao governo da Irlanda do Norte que independentemente do resultado do Brexit não haverá fronteira física entre as duas Irlandas a questão da fronteira é o que até agora tem dificultado a aprovação final do Brexit A primeira ministra britânica ainda está na longa caminhada para conseguir a saída do Reino Unido da União Europeia com o acordo Há dois dias para encontrar-se com Jean-Claude Juncker presidente da Comissão Europeia quem deve convencer sobre a necessidade de novas negociações de Brexit Theresa May falou com empresários da Irlanda do Norte Temos um compromisso Mas estamos a trabalhar para ter a certeza de que saímos com um acordo e esse acordo está expresso o compromisso que foi feito de que não haveria fronteiras rígidas entre a Irlanda e a Irlanda do Norte O Reino Unido teme que caso haja uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a Irlanda os dois países possam voltar ao conflito após o acordo de paz de 1998 O Papa Francisco poderá mediar a crise política na Venezuela O pedido foi expresso por Nicolas Maduro Uma carta do presidente Nicolas Maduro com as mãos do Papa Francisco antes mesmo de partir dos Emirados Árabes Unidos A carta revela um pedido feito por Maduro para que o Papa aceite o papel de mediador de conflito na Venezuela Antes da viagem sabia que ia chegar uma carta diplomática de Maduro Ainda não há lei Vamos ver o que pode ser feito Mas para começar uma mediação precisamos de ver ambos os lados Ambos os lados têm que pedir ajuda como aconteceu com a Argentina e com o Chile A carta para o Papa já havia sido divulgada pela televisão italiana na qual Maduro diz que ele também está ao serviço de Cristo e pede ao Papa que faça seus maiores esforços para ajudar a Venezuela no caminho da paz A crise na Venezuela agravou-se quando no dia 23 de janeiro o presidente do parlamento Juan Guaidó declarou-se o presidente interino na Venezuela em claro desafio a Nicolás acusado por ser um ditador Convido-lhe um breve intervalo mas antes a previsão do estado de tempo para amanhã Para a zona sul do país Maputo 32 de máxima 23 de mínima Seixé 29 de máxima 23 de mínima Inhamban 32 de máxima 25 de mínima Seguimos para a zona centro do país Beira 31 de máxima 25 de mínima Equilman 30 de máxima 25 de mínima Chemoe 28 de máxima 19 de mínima Tete 33 de mínima 33 de máxima 24 de mínima Na zona norte do país Nampula 30 de máxima 23 de mínima Pemba 32 de máxima 25 de mínima Lixinga 25 de máxima 18 de mínima 18 de mínima De volta ao turnblock do Jornal da Noite O desportivo de Maputo está no Moçambola 2019 Segundo a deliberação do Conselho Juridicional da Federação Moçambicana de Futebol emitido esta terça-feira Foi com este comunicado de 14 páginas que o Conselho Juridicional da Federação Moçambicana de Futebol deliberou pela subida do Desportivo de Maputo ao Moçambola 2019 depois de analisados os fatos que levaram à denúncia dos alvinegros e ao recurso da Associação Desportiva de Makoakua equipa que vai continuar na divisão de honra Zona Sul De acordo com o Acórdão do Conselho Juridicional o recurso interposto pela Associação Desportiva de Makoakua é parcialmente procedente por falta de fundamentos de fato e de direito Porque se mostra necessário salvaguardar os interesses do futebol na República de Moçambique garantir uma sã competição entre os clubes o Conselho Juridicional da Federação Moçambicana de Futebol por unanimidade de libera considerar parcialmente procedente por falta de fundamentos de fatos e de direito o recurso interposto pela Associação Desportiva de Makoakua considerar inválidas e de nenhum efeito a deliberação tomada pelo Conselho de Disciplina da Federação Moçambicana de Futebol punir a Associação Desportiva de Makoakua com a pena prevista no número 1 da linha B do número 2 a linha B ambos do artigo 62 do regulamento de disciplina da Federação Moçambicana de Futebol com a pena de 9 derrotas equivalentes a 27 pontos e a multa de 150 mil meticais Para chegar a esta deliberação o Conselho Juridicional concluiu que a Associação Desportiva de Makoakua inscreveu o jogador sabendo que o mesmo apresentava documentação falsa e que já jogou pelo Desportivo de Maputo com nacionalidade ganesa Os pronunciamentos da Associação Desportiva de Makoakua contribuíram grandemente para o Conselho Juridicional da Federação Moçambicana de Futebol chegar à conclusão que a Associação Desportiva de Makoakua no momento da inscrição do atleta Samuel Ciel Mendes serviu-se de bilhete de identidade deste como dados falsos mas porque pretendia obter um resultado que lhe fosse favorável descurou o rigor que sempre lhe foi característico Uma decisão que agradou os dirigentes e adeptos alfinegros que estiveram presentes na leitura da deliberação É claro que existia uma pequena tensão ao nível dos atletas da equipe técnica mas nós como direção sabíamos o que estávamos a fazer e tranquilizamos e dissemos que eles poderiam continuar a trabalhar e agora acho que mais do que nunca acho que é uma alufada que vem para tranquilizar ainda mais e deixar as pessoas continuar a trabalhar Esta foi a última instância junto da Federação Moçambicana de Futebol que a Associação Desportiva de Macuaco podia recorrer para ganhar razão e chegar ao Moçambola 2019 A Liga Moçambicana de Futebol e a Liga de Futebol Profissional da Espanha rubricaram na capital espanhola um protocolo de cooperação com vista a viabilizar o Campeonato Nacional de Futebol Assinado por Ananias com Ana Presidente da Liga Moçambicana de Futebol e Javier Devas Presidente da Liga de Futebol Profissional de Espanha o acordo abrange as áreas comerciais marketing a segurança bem como na transmissão televisiva dos jogos a parceria prevê ainda a capacitação de quadros da Liga Moçambicana de Futebol dirigentes esportivos equipa médica dos clubes e arbitragem a questão do próprio crescimento dos próprios clubes na sua organização na prestação de contas na transferência ligado àquilo que a Liga Moçambicana de Futebol vai aprender com a Liga entendemos que isto não vai acontecer de um dia para o outro mas é um percurso que nós iniciamos hoje e esperamos que no futuro breve possamos ter uma Liga inclusiva uma Liga que seja competitiva e que também seja sustentável financeiramente A realização uma vez por ano de um jogo entre os melhores jogadores dos dois países também faz parte deste memorando Tivemos muito aprendizagem desde a organização do próprio jogo portanto com semanas ou dias de antecedência da hora de jogo há vários aspectos que devem ser observados o estado do piso do campo a questão da temperatura da própria relva Ainda em Espanha a delegação da Liga Moçambicana de Futebol estabeleceu contactos com responsáveis de várias empresas a que se mostraram disponíveis a investir no futebol moçambicano O desportivo de Maputo prevê fechar o plantel para o Moçambola 2019 até o próximo fim de semana Arthur Cimedo diz que a subida tardia da equipa deu pouca margem de manobra na escolha dos atletas O desportivo de Maputo tem pouco menos de 15 dias de trabalho e são muitos jogadores que procuraram uma vaga na equipa de Arthur Cimedo e foram no entanto preteridos tal como nos seus anteriores clubes a subida diz que até dava um jeito não fosse a sua atual condição e explica necessitariam de mais tempo para a sua recuperação nós estamos numa fase que temos que fazer uma gestão de recursos extremamente rigorosa e não é fácil nós estarmos com jogadores no plantel que padeçam de alguma lesão e que não nos possam dar o contributo imediatamente o Sonito não é jogador para dispensar todos os clubes aqui gostariam de ter o Sonito Ainda assim a subida desde que já foram dados passos significativos o técnico quer uma equipa próxima do desejado até ao fim da semana o desportivo já deu passos significativos mas a gestão de recursos sem tanto medo deve ser criteriosa para não falhar os objetivos traçados Eu diria que demos passos significativos para a construção do nosso quadro de jogadores ainda como deve calcular ainda não chegamos ao epílogo deste trabalho ainda estamos nesse processo eu pelo lado tenho tido algumas dificuldades no próximo dia 9 arranca a torneio da abertura ao nível da cidade de Maputo e o desportivo de Maputo é um dos clubes inscritos o técnico diz que em algum momento a prova vai ajudar a equipa é sempre bom jogar é sempre bom aproveitar os jogos para avaliarmos a capacidade dos jogadores a evolução dos jogadores avaliar os parâmetros dos modelos de jogo que nós queremos construir é sempre bom ainda que em determinados momentos estas competições surjam de forma um pouco desfavorável para determinados clubes esta é a segunda fase da pré-época desportiva de Maputo a primeira foi na cidade de Iambana onde a equipa esteve durante dez dias O Jornal da Noite fica por aqui Obrigada pela atenção dispensada e encontro o mercado daqui a pouco no Noite Informativa é Sabi Notícias Boa noite